Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem e unidades de medida de tempo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um filme foi assistido em duas etapas. Na primeira etapa, foram assistidos 70% do tempo total do filme. E a segunda etapa teve duração de 27 minutos. O tempo total desse filme em horas é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede o tempo total desse filme. Lembre-se, o total sempre corresponde a 100%. Esse filme foi assistido em duas etapas. Na primeira, foram assistidos ali 70% do total do filme. Aí você pensa assim, o total corresponde a 100%. Na primeira etapa, foram assistidos ali 70%. Isso significa que sobraram ali 30% para a segunda etapa. Em outras palavras, a segunda etapa, que teve uma duração de 27 minutos, ela corresponde a 30% do tempo total do filme. E aí, deu para entender? Se deu para entender, já deixa aquele like. Na primeira etapa, foram assistidos 70% do tempo total do filme. Isso significa que sobraram ali 30% para a segunda etapa. E a segunda etapa corresponde a 27 minutos. Isso vai nos permitir determinar o tempo total do filme. Veja só, eu vou fazer aqui duas colunas. Uma coluna para o tempo e outra coluna para a porcentagem correspondente. Veja só, a gente quer saber o tempo total desse filme. Vamos representar esse tempo pela letra X, já que a gente ainda não conhece. E é claro, o tempo total corresponde a 100%. E o que a gente já sabe? A gente já sabe que 30%, 30% correspondem ali a 27 minutos. Você concorda comigo? Aqui estamos trabalhando com o tempo em minutos e aqui com as porcentagens correspondentes. Repetindo mais uma vez, o total corresponde a 100%. Na primeira etapa, foram assistidos ali o correspondente a 70% do filme. Sobraram 30% para a segunda etapa. E a segunda etapa teve duração de 27 minutos. Foi por isso que eu disse aqui que um tempo de 27 minutos corresponde ali a 30%. Agora, o tempo e as porcentagens correspondentes aqui formam grandezas diretamente proporcionais. Então, temos aqui uma situação de regra de 3 simples. Como você bem sabe, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados para poder determinar o valor desconhecido. Então, vamos lá. Por um lado, eu vou ter X vezes 30, que é o mesmo que 30 vezes X. E eu posso escrever 30X. Isso deve ser igual a 27 vezes 100. Multiplicar 27 vezes 100 é muito fácil. Porque quando a gente multiplica um número natural por 100, basta escrever o resultado como sendo aquele número seguido ali por dois arinhos. Então, 27 vezes 100 é 2.700. Beleza? E para que a gente possa determinar o valor de X, vamos dividir por 30 dos dois lados. Do lado esquerdo, quando eu divido por 30, sobra só o X. Agora, do lado direito, dividindo por 30, eu vou ficar com 2.700 sobre 30. Alguns professores preferem dizer que o 30 que estava multiplicando o X aqui, passou para o outro lado dividindo. Agora, fica muito fácil. A gente pode simplificar cortando um zerinho daqui com um zerinho daqui. E isso significa que a gente dividiu em cima e embaixo por 10. O que sobrou foi 270 sobre 3. Isto é, 270 dividido por 3, o que é muito fácil. Já que 27 dividido por 3 é 9, 270 dividido por 3 vai ser 90. Isso mesmo. O resultado vai ser 90. É claro, se você precisar, você pode fazer a continha para conferir. Então, o tempo total do filme é de 90 minutos, mas os resultados estão em horas e minutos. Agora, acompanhe comigo. Você concorda comigo que 90 minutos é igual a 60 minutos mais 30 minutos. Beleza? Professor, é verdade. 90 é 60 mais 30. Mas por que você escreveu assim? Ah, cara, muito fácil. Eu escrevi assim porque a gente sabe que cada 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, o nosso resultado final corresponde a 1 hora e 30 minutos. E sendo assim, o item correto é o item C de casa. Beleza? E aí, deu para entender? Se deu para entender, já deixa aquele like. Galera, esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você pensou de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais interessante para resolver esse problema, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho